E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, pessoal. E no vídeo de hoje nós vamos jogar um jogo que na verdade não é um jogo, tá? Eu vi lá no canal do PewDiePie, eu vi só um pouquinho, eu evitei ver muito porque é daqueles desafios, tem que ir passando por várias etapas e tals. E aí eu já parei e achei genial, e se vocês quiserem mais joguinhos online nesse estilo, não esqueçam de me mandar nos comentários, de deixar bastante joinha, bastante favorito. E bora lá, a gente começa aqui com uma tela preta pra escolher o idioma do jogo, a gente vai jogar em inglês, tá? Eu vou traduzindo tudo que for necessário, e vamos ver, eu não vi o começo, eu vi um minuto ali quando o PewDiePie tava em três minutos de vídeo, tá? Então tem um pedacinho ali que eu já sei, mas eu vou falar pra vocês, fora isso a gente vai, provavelmente não foi feito pela Constructant. Isso não é um jogo, apareceu uma imagem, isso não é um jogo. Olá, ele me diz, olá, usuário, eu tenho más notícias, na verdade, não tem game, então eu espero que você não esteja muito desapontado. Você pode assistir TV, ou ir lá pra fora, ler um livro, pedir reembolso, reembolso, ah não, não, reembolso não, esse jogo é de graça. Opa, isso não é um jogo, isso não tem nada a ver com o jogo, é só um grande pacote de tédio. E aí eu já posso aqui interagir, e realmente, opa. Não tem nada pra fazer aqui, só que tipo assim, eu cliquei em todas as vezes, nada aconteceu, mas essa aqui aconteceu, ó. Ah, você pode sair e me deixar em paz. Obrigado. Obrigado. Mano, isso aqui tá mexendo, beleza, quebrei já um negocinho. O que você fez? Você acabou de destruir o título. Põe a letra de volta. Põe a letra de volta. Vamos lá, vamos lá. Beleza, eu vou colocar a letra de volta. Ah, deixa, eu arrumo da próxima vez que alguém lançar o jogo. Quer dizer, isso não é um jogo. Não fica, gente. Não tem jogo aqui, não tem jogo. Não fica, velho. Será que eu tenho que colocar mais pra cima, assim? Ah, tá. Ah, tá, daqui pra frente eu já sei, eu já vi. Não, daqui pra frente não, foi esse pedaço que eu vi, ó. É só eu ficar jogando esse negócio pra cima, aqui em cima tá surgindo uma caixinha branca, que legal, ó. Aí eu fico chacoalhando ela, assim. Beleza, ó, caiu. Eita, porra. Sério. Você realmente vai quebrar tudo. Aí se eu clico aqui, eu muto ele. Não encoste nisso. Isso foi terrível. É tipo, eu preciso sufocar a ferramenta, se liga, ó. Você tá tentando me matar. Ah, então tá bom. Eita, porra. Ah, 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 peguei. Mutei. Pare com isso agora. Então pare de sumir. Eita. Eu acho que estamos bem. Bom, daqui pra frente eu já não sei mais nada. Desculpa, eu odeio usar esse tipo de procedimento, mas eu tive que fazer. Eu ainda posso mexer nisso aqui? Aqui tá óbvio, né? Você é teimoso como uma mula. Ah, achei o meu super-homem para isso. Ele colocou uma casa. Só pelo caso. É criptonita. Eu posso quebrar? Eu sei que o super-homem não existe, mas eu posso mexer. Como você está num jogo que... Não, você não está. Peraí. Que da hora. Ah, ok, ok. Destrua a minha vida. Que bagunça. Espero que você lipe o lugar antes de sair. Mas eu ainda posso mexer mais com isso? Posso. As letras estão pulando. Eu posso mexer com todas as letras agora. Da hora. O prego. O prego desenrosquei agora. O que é isso? Uou! O que você pensa que está fazendo, usuário? Bom, soltamos tudo. Eita porra! Não olhe. Isso é privado. Oh, my! Eu já sei. Isto é um... Vocês não estão cometendo um erro terrível. Isto é um game. Não, 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 não. O que? É isso? O objetivo é... Não jogue isso. Se você jogar isso, isso vai... Bom, vamos vencer. Vamos vencer. Oh, my! Eu sou muito bom nesse Spongzinho. Ou não. Beleza. Por favor, não jogue isso. Tá, vamos lá. Eu vou tentar ganhar, né? Eu posso tentar morrer. Talvez ele me dê alguma coisa. Mas é um game, velho. Então eu tenho que... Uou! Que isso? Uou! Eu encontrei uma maneira de te parar. Para. Para de... Para! A minha bolinha, filha da puta! Vai ser mais difícil ser uma bola. Mas eu tenho outra, não tenho? Cadê? Eu posso... Ah! Olha que da hora. Eu puxei... Isso foi muito legal. Sai agora, por favor. Não. Eu não me sinto bem. Vamos tentar quebrar para cá. Eu vou ficar com medo. Ah! Se eu mandar isso aqui lá no teto, acho que é mais fácil, né? Vamos tentar. Oita porra. Tá difícil. Tô... Tô quicando muito com a bola. Ai, caralho. Caralho. Caralho, ó. Uou! Eles estão aqui! Glitches! Meu Deus! Glitches! O jogo tá bugado! Socorro! Eu te falei para parar. Calma, eu não vou desistir. Você precisa se livrar deles. Ah, isso é um desastre. Eu vou ganhar um jogo. Como eu posso ser um sucesso de vendas com todos esses glitches? Quase se pense. Que desenvolveria e venderia jogos sem arrumar os glitches? Eu conheço várias, né? Ou um monte de zumbis e... Ahn... Multidões de zumbis ou... Ahn... Ih, caralho. Macabra. Então eu tenho que tentar achar uma dessas três coisas. Calma que eu ainda não terminei, moço. Terminei! Uou! Vê se o jogo ganha o troféu. Eu quero o meu troféu. Me dá meu troféu! Me dá meu troféu aqui. Tá. Eu posso voltar para essa tela. Fazer o que aqui? Ah, talvez as letras consigam ajudar a gente de novo. Ok. Vamos lá. There is a... O que eu posso colocar aqui? Eu não sei. There is a Hame. Ah, já sei. Ah, não sei. Garota, sexo e zumbis. Mas cabras? Cabras! Calma. Ó, ele tá criticando o Goat Simulator. E... Cadê, ó? Ele tá me dando a dica. Realmente eu ia te escrever Goat. Cabra. Uou! Cadê? Vamos levar meu troféu. Não, perdi o troféu. Caralho, uma cabra! Deixa eu soltar ela. Obviamente a galva está trancada. Você deve achar a chave. A chave deve estar embaixo da água. É aqui? Cadê? Pega a chave. A chave, gente. E se eu levar o troféu para lá? Não dá para... Aqui! Para! Me dá a chave, filho da puta. Ele fugiu. O esquilo voador me pegou. Você tem que pegar ela de volta. Encontre uma escada ou alguma coisa para ir para cima. Alguma coisa que você possa escalar. Ah, isso me lembra da minha infância. Eu subia em uma árvore para pegar o meu gatinho. Será que dá para escrever tree aqui? Ah, da hora. Beleza. Calma, tudo que eu escrevo aqui aparece. Então vamos escrever aqui, ó. Tree. Que é uma chave. There is a tree! E aí vai se guardar uma árvore. Olha que da hora, velho! Bom, é uma árvore pequena. Se fosse maior. E aí, o que eu faço para ela ser maior? Eu não sei. Isso aqui não foi uma boa ideia, né? Ah, é a água! Será que eu consigo pegar? Ah, eu consigo pegar a água. Como você pode pegar a água para essa árvore? Com o troféu! Mano, eu nunca joguei isso. É sério. Aqui, ó. Nossa, que da hora. Mais água. Eu preciso de mais água. Mais água. Volta. Joga a água aqui. Nossa, isso é muito legal, velho. Meu Deus do céu. Pega mais água. Joga mais água aqui. Três aguadas, vai. Já é o suficiente. Uou, consegui subir. Me dá a chave, esquilo, filha da puta. Me dá! Por que ele não está me deixando pegar a chave? Ih, mano. Eu vou jogar um negócio na cabeça dele aqui. Não dá. Aqui, ó. Dá? Não dá. Esquilo, me dá a chave, esquilo. Ah, aqui, ó. Tem alguma coisa aqui. Calma. Eu derrubei alguma coisa da árvore. Ele fica berrando. Esse filho da puta, ele não me dá a chave, mano. Eu não sei o que eu tenho que fazer agora. Agora me pegou o jogo. Calma. E aí? Ah, uma noz aqui. Isso aqui foi uma noz. Tô. Ah, ele precisa que quebre a noz ali. Tá, beleza. Então, para quebrar a noz, eu pego isso aqui. E aí, ó. Beleza. Derrubei aqui a noz. Agora eu dei a noz para o esquilo. Tô. Me dá a chave. Me dá a chave. Vai, filho da puta. Vamos lá libertar a cabra. Você tem a chave. Agora liberte a cabra antes que ela se... Tá. Eu quero salvar. Salve a cabra. Salve o mundo. Ok? Vim para o lado. Salvei a cabra. Espera aí. Glitches! A cabra era uma mentira. Uma mentira. Tá ficando pior. Mais glitches! Eu estou me afogando! Que da hora, mano. E aí, o que será que aconteceu? Eu... Eu não estou morto. Estou vivo! Eu estava errado. Foi uma má ideia. Tudo desapareceu. Excepto eu. Eu estou tão... Eu me sinto... Eu sinto tanto. Eu pôs você em perigo. É minha culpa. Por favor, você irá me perdoar. Ah, tudo bem. Vai, eu perdoo ele. Nossa, velho. Será que tem um final extra? Mas tudo bem. Eu perdoo. Vai. Ah, é verdade. Que grandes novidades. Talvez nós podemos ser amigos. Não, não. Essa não é uma boa ideia. A gente vai ficar tão entediado juntos. Por quê? Porque eu falei... Como eu falei... Não existe game! Vamos ver só até assim. Obrigado por não jogar. Thank you for not playing. How you... Agora você pode sair e jogar um jogo. Caralho! Porque isso não era um jogo. Você não jogou e você se divertiu. E... Isso tem grandes droids olhando pra você depois. Você pode ir fazer os seus negócios. That is no game! End. Aí eu clico e acabou. É isso? Onde é que coloca o end? Tem que colocar o fim em algum lugar. Criado por Constructor Deception Gen. Pessoal! Assim que vamos terminando de não jogar isso. Se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha e o seu favorito. E se inscrever no canal pra muito mais conteúdo. Eu espero vocês numa próxima. E como eu falei, se vocês fizerem mais jogos desse estilo, é só me mandar o link. Esse vídeo eu queria agradecer ao Piu Daipai pela recomendação. Então é pessoal, muito obrigado. Um abraço do Pati e até a próxima. E valeu!